Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos aqui ao ZB Drive, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo, deixem já o like, comentem aí ao máximo e também se inscrevam no canal, os vossos comentários são essenciais tal como o like, por isso bora lá pessoal, carreghem já aqui em baixo no botãozinho do like e no botão de se inscrever para que estemos juntos, o botão do like ajuda a recomendar o canal, por isso é super essencial que vocês carreghem aí ao máximo. Hoje estamos aqui com um vídeo, um típico vídeo que tem que se fazer sempre quando temos um novo carro e desta vez irá ser um vídeo sobre a reação da malta a reagir ao meu carro, todos os que vão aparecer no vídeo nem sequer sabem que eu já tenho este carro, mas precisamente que estamos a gravar, sem mais demoras, vamos então ver a reação da malta, os clipes que vocês vão ver aqui são de vários dias porque eu não estou a gravar tudo no meu dia, conforme voltando com a malta vou gravar isto, fiquem atentos, vocês vão gostar para a caraças e esperem para ver a reação, nem eu sei como é que vai ser a reação deles, que ninguém está a esperar disto, bora lá, deixem já o like, partidem e subscrevam, estamos. Estamos aqui a gravar isto, já andaste-te a algum Tesla? Não. Primeira desto? Não. Está que anda pinta? O que é que achas? É um elétrico, não é? Já. Estava à espera de máquina. Ele esportiva não é muita diferença. Ih, que puta moço! Foda-se! Oh bro, que puta de luz agressiva, mano. Pessoal, estamos aqui para mais uma reação, aqui do meu amigo Carlitos. Estás? Estás? Está bom. Mas faz que ele... Que puta, segura-te! Vamos então agora fazer aqui mais uma reação, aqui o Sr. Tiago Vski e aqui o Sr. Inácio, que é o canal Aidenta, a ti já sabe. Que puta, mano, que é isto? Olha aí, mano, olha aí. Ai, mano, eu não estava a contar. Que puta, mano. Que puta, mano. O que é? Mais uma reação por parte do meu editor, neste caso, filmmaker. É filmmaker editor, não é? Já nasceu no Tesla, Diogo? Não, não, não. Aqui o Diogo nunca andou no Tesla, a câmera está apontada apenas para o Diogo, nunca sentes isto no Tesla, então? Ai, que cão filho! Que puta, mano! Que cena! Bem, pessoal, vou estar aqui o meu carro ao meu primo, o meu primo não faz ideia sequer. Olha ele, olha a cara dele. Nem a porta do carro ele sabe abrir. Estavas à espera? Por acaso pensei no Tesla. Claro que não. Claro que não. Não vou levar com a câmera na testa? Não, mano. Isto é o guarda primeiro, o guarda está a pensar, foda-se. Só anda isto cá? Não. Acho que não. Está a mexer no... Ai! Ai, 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 ai. Que puta! Que puta filhas! Bem, Flávia, estás preparada? Estou sustada. Vou meter no modo Sport. A diferença não é muita. Imagino! Mas nota-se um bocadinho. Um bocadinho mais agressivo. Pode ser? Aham. Estou bem lá, António. Eu nem desfinei! João Diogo, que é o meu barbeiro do aço. É o primeiro Tesla que andas? Primeiro? É. A melhor, né? É o melhor que cai lá! Eu já andei nisso, Zé. Sabes que eu sou um gajo do aço, Zé? Não, mas é fixe isto. Para mim já é morto, mano. Hã? Oh pá, depende. Para mim já é morto. Bem, estamos aqui com a Motta. Boas, Maltinha. Mais conhecido como o Bruno Motta. Mais conhecido como Motta. E é para ele aí. Bruno Motta, mais conhecido como Motta. Queres andar normal? Como é que queres andar? Mano, tu é que sabes, Zé. Não, mano, o carro é a tua escolha. É? Tu é que sabes, Bruno. Não, não é normal. Diz-se normal, cara. Isto é o normal deste carro. É normal deste carro. Que a puta. Ora bem, estás parado, Tião? Foste a aquecer a bateria. Hã? Foste a aquecer a bateria. Não. O que é que haces? Está bom. Vamos lá gravar aqui mais uma reação. Estamos aqui a gravar um vídeo de reações. Sente-se mais. Esta parada é ridícula. Ui. É estúpido, não é, mano? O que é, mano? Aqui não está habituado, mano. Tipo, não está... Não tem noção como é que... Isto... Não é? Eu digo isto a toda a gente. Não estás habituado. Ó, então. 30? Não. Não. Olha lá. Aquela longa está espada. Até sinto o sangue a subir muito. Jesus. Pessoal, o Gordo também não sabia que eu tinha comprado aqui o Tesla. Não. Sou hoje. Neste momento que estamos a gravar, ele nem sabia que o Jorge já não está comigo. Jesus. Ai, que até... Olha, juro-te. É impossível. Não consigo descrever a cena. Tipo, olha... Tipo... Mano, anda a divertir-me tanto. Não te esquece. Ah, logo sei isto. Mas é top, mano. A cena das câmeras... Ele também. É, mano. O facto de estás um pisco e tu vês o teu ângulo a morte, mano... Isto é super prático. Muito fixe. Para tudo, mas... É para não ir assim. Olha, está suja esta cena, não? Está suja? Jesus. Que a puta de arranco, mano. É que é uma coisa. Que absurdo, mano. Isto é um absurdo. Agora, o mesmo para a frente, mano. É impossível. É impossível. É impossível. É impossível. Aí, olha aí. Que a puta, moça. Olha aí, olha aí. Ah, está. É diferente, mano. Mas é fixe? Sim, fixe. Fogo. É rápido, meu. Foda-se. 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 Olha, sente. Parada. Tá. Olha para isto, olha. What? Aí é muito fixe. Foda-se, mano. Oh, mano. Tipo, quando a reação é meio assusta, mano. Esquece. Pá, pelo que eu vejo, eles estão normalmente... Dão... Mano, será que eu fico... Tipo, isto vai puxar as quatro? Puxar as quatro. É que não puxar nada. Ah, não. Não, não, não. Isso, desas perto, esquece. Não, não. Está bom. Ai, é bem fixe. Tens aqui os mapas, aqui metes a PS... Tens aqui tudo. Ui, aparece os carros todos. Aparece os carros. Ou... Eu não consigo. Eu não consigo não levar para as pernas. Isto é uma sensação... Ihhh... Caralho! Jesus! Pô, isto deve estar bem... É um absurdo! Mano, a tanta sensação... Oh mano, é absurdo! Isto é absurdo, mano! Vou carregá-lo, quanto tempo que é mais? Isto depende da potência, sabe? Vão lá, vão lá! O carro não fica a patinar... O carro é tudo! Jesus, meu carro! Pois olha... É assim, para abrir as portas naquele botãozinho ali... Ih, essa cena é nada! Mano... Não patina! Não patina! F*** o meu! Ih, esta foi muito forte! Até eu fico meio atordoado! Pronto! Já está começado isto! Assim! O que é que achas? É muito rápido! Já tinha andado no Amazonas aí? Tô bem! Eu já tinha andado no Amazonas aí! Mas era um bocado mais fraco que este! Ali! Gostaste? F*** que recrutado! Gostaste? Gostaste? Portanto! Estou a primeira vez a andar em electric aqui a Flávia! Pessoal, então foi aqui a reação aqui do Gordo! O Gordo, o que achaste? Pedro! O Pedro! O Pedro! O que achaste? É uma sensação que tens no livro! É estúpido, não é? O binário é ridiculamente incrível nisto! É mesmo! Igualmente TUM! Adorei, mano! Adorei! Curtiste, mano? É f***! Lá vai a bateria toda! Não, não! O gajo só quer encerrar as portas! É isso, maldinho! Mais uma reacçãozinha aqui no nosso mano malta! Depois um dia ainda se pões voo com ele aqui no carro, não é? Foi combinado! Pessoal! Mais uma reacçãozinha aqui no meu primo! Vamos ao próximo! Aprovado! Aprovado! É o que me interessa! Pessoal, foi mais uma reacçãozinha? Curtiram? É f***? Parabéns, mano, pela máquina! É isso, mano! Estamos juntos! Vamos lá, pessoal! Mais uma experiençazinha! Por isso, já! Fico aqui mais uma! Estás nervoso! Estás nervoso! Estás nervoso, mano! Bem, pessoal! Estamos aqui ao final deste vídeo! Por isso, malta! Foi um vídeo fixe! Espero que vocês tenham gostado! Deixem o vosso like! Se inscrevam no canal! E digam ideias de vídeos que podíamos agora gravar! Agora que temos o carro deste, sigam lá as vossas ideias de vídeos que podíamos gravar aqui para o canal com o Tesla Model 3 Performance! Por hoje foi isto! Fiquem bem, malta! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Música